Marcela Vasconcelos, motelão do SBT Comunidade. Bom dia, Marcela, bom trabalho, bem-vinda. Bom dia, Trindade. Excelente sexta-feira gelada a todos nós com boa notícia, porque desde as seis horas da manhã desta sexta-feira, a população já pode procurar a UPA do Jardim Leblon. Melhor dizendo, a inauguração foi ontem, tão aguardada. No finalzinho da tarde, a nossa equipe esteve por lá, a gente tem imagens da inauguração da UPA do Jardim Leblon e eu trago os detalhes da estrutura. Essa estrutura moderna e completa possui aparelho de raio-x, box de emergência, com seis leitos de unidade de terapia intensiva para atendimento dos casos graves. Também possui 16 leitos de observação e vai realizar exames laboratoriais. A nova UPA, com atendimento 24 horas, ocupa uma área de 6.500 metros quadrados e custou 8,6 milhões para ser construída. Serão mais de 200 profissionais atuando na nova unidade. O governador Mauro Mendes falou com a imprensa sobre a nova UPA e a gente vai ouvir agora um trecho da fala do governador. Estamos inaugurando essa UPA, uma obra que eu comecei com o prefeito lá em 2016. Nós iniciamos essa obra e ela deveria ter ficado pronta, no máximo, dois anos depois, 2017, 2018. E hoje estamos aqui para inaugurar. Quando assumimos a intervenção, estive aqui com a Dani, com o Hugo e outros profissionais da saúde. Vimos uma unidade quase pronta, porém, com muitos vícios de construção e pouca qualidade. Determinamos, então, que fosse feita uma reengenharia na obra que pudesse melhorar o padrão de qualidade, já que havia perspectiva de entregar sobre esse período de intervenção e sobre a administração nossa na saúde coiabá. E ela tem um padrão de qualidade que nós queremos ter, não só na estrutura física, mas um padrão de qualidade para atender a população que vai procurar essa importante cuidada de saúde. Estou feliz porque nós precisamos, cada vez mais, qualificar os espaços de saúde. Estou feliz porque, nesse período de intervenção, já conseguimos importantes avanços para a saúde pública na cidade de Cuiabá. O governador Trendas também trouxe notícias sobre as obras de reestruturação da Policlínica do Cochipó. Vamos acompanhar a fala do governador. Existe um planejamento técnico feito pela secretaria, pela área de intervenção. Nós vamos trabalhar ali na UPA, na Policlínica do Cochipó, que tem uma situação muito precária, mas para que isso possa acontecer, nós vamos remanejar alguns serviços para cá e aí vamos entrar lá para fazer esse atendimento. E vamos começar também, gradativamente, a melhoria, mas sempre mantendo um padrão de qualidade. Nós não vamos pegar nenhuma unidade, vamos lá fazer uma pinturazinha, meia boca. Se der para intervir, nós vamos intervir e fazer serviço decente para valorizar a saúde pública e valorizar o dinheiro que está sendo empregado. E nós temos a sorte, não é, Trindade, de fechar a semana de muita informação com boa notícia, com essa reinauguração que aconteceu ontem. E é claro que eu reforço aqui que a gente segue acompanhando de perto a evolução de todas as obras e levando sempre a informação em tempo real para a nossa audiência. Sexta-feira gelada, porém de muito trabalho. Então, senhor do meu tempo, já sabe como funciona. A qualquer tempo eu estou aqui à disposição. Por hora é com você aí do estúdio. A nossa equipe também conversou com deputados e vereadores que participaram da cerimônia de inauguração da UPA Leblon. Abílio Júnior, deputado federal, disse que a UPA é resultado de cobranças que eram feitas desde o seu mandato como vereador. Veja. Então, essa UPA Leblon, ela é fruto da intervenção. A intervenção concluiu uma obra que há muito tempo estava parada e estava vindo sendo retomada aos poucos. Então, ela vem pela intervenção. A intervenção é fruto da fiscalização. A gente, quando era vereador, começou um trabalho de fiscalização com a CPI da Saúde e outras atuações. E essas fiscalizações apresentaram resultados no Ministério Público, que acabou fazendo a ação que deu na Tribunal de Justiça. Logo, conseguimos a intervenção. E a partir da intervenção, esse resultado. Então, é possível deduzir que essa UPA é fruto de todo um trabalho de vários vereadores, da minha legislatura e das legislaturas seguintes, com a fiscalização na saúde de Cuiabá. O vereador Eduardo Magalhães também falou com a nossa equipe sobre a entrega da unidade de saúde. Nós separamos um trecho. Infelizmente, a Secretaria de Saúde vivia nas páginas policiais e agora, com a intervenção, a saúde de Cuiabá saiu das páginas policiais, acabaram os escândalos e agora está uma entrega de uma nova UPA com que tudo o que tem de melhor para a sociedade cuiabana. É um grande dia. Legenda Adriana Zanotto